olá pessoal tudo bem? estou aqui dando início a mais um vídeo aqui no corrado matador de lajeiro olha os bichão que tem aqui acho que é melhor passar para ir não sei se tem bicho para ir não olha lá pelo final será que tem bicho aqui? olha tem um aqui ó dois esse é grandão bicho brabo danado temos deitado aqui tudo de boa ó boi quem machuca o outro ela está amarrada peru lá daqui a pouco chega mais olha olha Aquele bicho, ele é bravo. Olha, tem uma melhora. Uma carona feia ali também. Tá brigando, bicho. Tem uma amarrada aqui, tem mais outros aqui. Tchau. 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 Amarrada aqui, olha. Amarrada aqui, olha. Amarrada aqui.